171. Esse daqui que foi apelidado carinhosamente de GTA Brasileiro. Esses dias eu me peguei pensando, existe o GTA original, existe o GTA Brasileiro, e será que existe o GTA de outros países também? Pois é, Brasil. Feito isso, hoje iremos testar VIVAT, Eslováquia. Esse daqui que é o GTA Brasileiro da Eslováquia. Ou melhor dizendo, GTA da Eslováquia, né? Pra quem não sabe, o personagem principal, que é esse daqui, se chama Milan. E o jogo é ambientado na cidade de Bratislávia, na Eslováquia. Já tem uma coisa que eu não gostei, ó. FPS alto, só que ao mesmo tempo o jogo não é fluido. Parece que tá tudo lagado, parece que tá tudo cagado, mano. E pelo que eu li lá na descrição da Steam, esse daqui é um jogo repleto de histórias envolventes e também cheio de reviravoltas. Quem quiser sorvete, tá? Das 11h30 às 9h. Oi, já tem uma coisa aqui que eu gostei bastante, ó. Se liga só, cara. Não, peraí, mano. Mas eu só encostei no carro. O carro já quebra tudo. Uma coisa que eu ia falar que eu gostei bastante é a variedade de veículos, ó. Porque é um carro mais feio que o outro, mano. Olha que negócio, cara. E o amigo, cara, só tem carro feio nesse lugar. Tirando aquela Porsche amarela ali que eu gostei. Vamos à primeira missão, ó. Pegue o cliente. E eu acredito... Outra bante, cara. Creio eu que o cliente seja esse daqui, né, ó. Leve o cliente até Zotiova. Pra quem não sabe, esse jogo não tem tradução PT... Ah, cabaço. Não tem tradução PT-BR, tá? Somente as legendas aqui em inglês. A linguagem oficial desse jogo é eslovaco, tá? E pelo que o cara falou aqui, ele falou... Caramba, tá todo mundo preocupado em comprar sapatos caros. Casacos caros e todo mundo andando com sucatas, né? Com os carros todos, mano, caindo aos pedaços aí. Tudo porque ninguém olha pra trás na hora de dar ré, velho. Olha, ele tá falando que ele paga um dinheiro pra polícia aqui em troca de umas gravações. Que gravações são essas? Cara, isso aqui é a história de mafioso. Cês tão vendo o que eu tô vendo? Olha esse táxi. Pra quem aí já assistiu, pesquisa aí. Filme táxi, mano. É igualzinho, ó. Tá, então pelo... Ó, o pouco que eu já entendi... Eu já vi aqui que tem corrupção nessa cidade, velho. Ele falou que ele conta os policiais... Que os caras ficam atraídos aí pelas garotas. Já deu pra entender, né? Mano, esse joguinho aqui parece ser interessante. A única coisa que eu não gostei... O que eu falei pra vocês é a fluidez aqui que não tem, ó. Olha o tamanho do mapa, meu filho. Depois a gente vai dar uma olhadinha o que são essas coisas, ó. Tem uma chavinha de carro ali que provavelmente é um local pra comprar carros, né, ó. Deve ter um playground. Tem um carrinho de bate-bate ali. Será que dá pra pescar? Tem uma área de pesca nesse jogo? Ó, meu amigo. É aqui mesmo que você fica, hein. Meu Deus, o carro até bugou, galera. Olha isso. Já tem outra missão, ó. Pegue o cliente. Já é o... Ó, ó lá. Trotter. Apesar do meu nome ser Milan aí, eu tenho esse nome, né? Eu não sei se é um nome comercial que me deram aí. Eu acredito que o motorista não pode revelar o seu nome verdadeiro aqui. Depois que eu terminar a gravação, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma viajada pra Eslováquia no meu Google Maps aí que eu quero ver se o jogo é parecido mesmo, ó. Mano, muito interessante, ó. Polícia se escreve igual ao Brasil com um acento no i, ó. E os clientes estão aqui. Eita, são três pessoas, mano. Será que o meu táxi vai aguentar? Ai, meu filho, entra logo. É o carro aqui, cara. Não é possível... Aonde você tá indo? Esse cara tá testando minha paciência, né? Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ó, eles tão cochichando. Ó, eles cochicharam aqui. Eles meio que falaram, ó, que eles me conhecem, ó. Não foi você que nos levou ao grande protesto naquela praça? Falou aqui da minha coragem? Eu acho que eles tão me confundindo aqui pelos diálogos, ó. Eu acho que eles me confundiram aí, galera, né? Eu acho que eu não sou o único careca nessa cidade, ó. Ai, 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 mano. É aqui, ó. E a mina ainda ficou brava, ó. Falou pro cara aqui que ele falou mais algumas coisas. E ainda falou, é por isso que eu não deveria ter te convidado pra festa. Vambora. Tá, então, ó, se eu apertar o R, eu consigo mexer na rádio. Priori? O que que é isso? Tá, então a próxima cliente aqui se chama Laura e ela vai até Rusnov. Será que é alguma empresa, alguma coisa? Olha como que é a Fiorino na Eslováquia. Ô, gente, vocês se decidem. Um tem que ir, o outro... Meu Deus, daqui a pouco tem que colocar a placa pra pedestre, ó. Eu acho que ele se conhece. Você viu o que acontece com quem fala demais? Vamos, dona Laura. Nossa, olha aqui o cartaz ali todo cagado, ó. Pode entrar, senhora. Meu Deus, mano. Sai, meu parceiro. O pessoal fica se cruzando aqui, ó. Eu perguntei, você é a Laura? Ela, sim, e você? Eu sou o seu motorista. Eu não quis falar o meu nome, ó. Ok. Ela falou a localização, eu... Ok, eu entendo. Ah, e ela tá explicando aqui que esse... Ok, eu entendo, pareceu meio ruim. Ela só tá indo pra tomar um café. Ó, ela tá falando que ela não é esse tipo de garota. Deu a entender que esse hotel, salão aí, provavelmente não é um local assim, né? Né, entendeu? Eu prefiro não ser muito específico. Ó, vamos continuar, eu tô no caminho certo. Olha lá, eu não falei o meu nome pra ela, só que ela ouviu no chamado do rádio. Ela falou lá, o seu nome é Trotter? Ó lá, eu revelei meu nome verdadeiro pra ela, galera. Ela tá me convidando aqui pra tomar um café? Ah, ela falou que tá escrevendo um artigo aqui, ó, pra cidade de Bratislava, a respeito dos taxistas, né? Dos motoristas aqui, ó. Ah, eu acho que um café não vai me matar, né? Ela aceitou, ó. Eu aceitei no caso. Cara, esse joguinho é bacana, viu? Será que quando o 171, o GTA brasileiro ficar pronto, vai ter a campanha? Vai ter as missões, ó, igualmente esse daqui? Esse daqui não é um jogo muito conhecido, né? Lançou recentemente. Olha o tamanho do mapa. Depois a gente vai dar uma exploradinha aí pra ver o que que tem de legal. Vamos ver. Será que é cutscene? Ah, galera, eu já vou pular já, mano. Eu quero jogar, eu quero... Eu quero pipoco, mano. Deixa eu ver se eu tenho arma. Opa! Parece que eu tenho, hein, ó. Só que eu vou usar daqui a pouco. Vamos ver mais um pouquinho da historinha aqui, ó. Entre no seu táxi. Vamos entrar aqui no táxi. Parece que durante a noite o jogo é um pouquinho mais otimizado. Ó, deixa eu ver se eu consigo consertar o carro aqui. Ih, não foi, ó. Eu acho que eu não tenho dinheiro. Chamado urgente pra eu transportar aqui o ministro do interior. Como que eu vou... Espera aí, moço. Cara, eu não vou olhar pra trás. Eu queria danificar o carro. Quanto... Meu Deus, cara. Tá bom, galera. Pelo menos não caiu a porta. O que que eu faço com o capô desse jeito? Meu Deus. O carro tá muito cagado, velho. Meu amigo, cara. Eu vou buscar o ministro aqui. Olha a condição do negócio. Não! Só bateu um vento, ju... Mas o que que é? Mas eu... Mas eu... O que isso aqui é uma embaixada? O local é grande, hein? E o ministro tá aqui. Ô, ministro. Mil perdões aí, tá? É... Ele abriu a porta. É... Eu acho que você... É a porta que só os inteligentes enxergam, né? Ok. Ele falou aqui que o presidente, né? O primeiro presidente que teve... Um fim aí um pouco trágico. Vamos continuar, ó. Cara, o pior... Nossa, o pior... Tô gostando da história do jogo, mano. Eu tô curioso aí pra ver o que que vai acontecer. Nós temos que pegar aqui documentos específicos, ó. Pelo que ele falou, ele não quer que esses documentos aqui... Meio que caiam nas mãos erradas. E isso porque eu era somente um taxista, né? Tá, levar o documento pra mãos seguras, ó. Ele falou assim... Você provavelmente ficou meio surpreso, né? Com o chamado. E eu, né? Eu não sei se eu tenho uma história anterior a isso. É o que tá dando a entender. E ele falou... Provavelmente meio que seria do seu interesse, porque... Ô, foi mal, ministro. Pode ser que o seu nome esteja nesses documentos. Por quê? O porquê que meu nome estaria nesses documentos? O que que eu fiz de errado? Mayday, mayday. Perdemos o capô. Meu Deus do céu, ô ministro. Se você quiser transportar alguma coisa nesse carro... Eu acho que não vai ser nada seguro, viu, meu filho? Ó, é por aqui, ó. O instituto. Tá. Ele falou aqui pra eu não chamar muita atenção. Entrar de boa aqui, ó. Ficar quieto. Porque, basicamente, aqui o cara que cuida do lugar recebeu um presentinho, uma garrafa. É, se esse cara não estiver dormindo, eu acho que ele já partiu dessa pra melhor, viu? Deixa eu pegar a caixa aqui, ó. São três caixas. Vamos levar lá pro carro. Meu Deus. Opa, aqui é a última. Colocado, ó. Entre no seu táxi. Vamos lá. Tá, ele falou, ó. Que o carro dele tá aqui perto. Eu tenho que levar ele lá e, provavelmente, passar essa documentação pra esse carro, né, ó. É aqui, Brasil. Ó, o carrinho dele já tá esperando. Beleza. Fechou. Falou pra eu colocar as coisas no carro, ó. Que ele já vai partir. Ele tá com o motorista? Não, ele vai dirigindo mesmo. Por que que ele precisou da minha ajuda? Tudo isso pra não carregar uma caixa? Beleza. Colocado, galera. Fechou. Obrigado. Ele me desejou um bom trabalho, ó. E já apareceu aqui uma missão pra gente pegar um novo cliente. Nossa, mal car... Agora eu entendi, galera. Por que que ele não dirige, ó? Nossa, o cara já... Já derrubou o poste. Ó, vai com calma aí, cara. Deus te guia, viu? Vamos parar aqui, ó. Ó, local do novo cliente. Cadê? Não tem cliente, não. Ó, já tá chegando. Cara, esse negócio de abrir a porta invisível é demais, viu? Fechou. Ele quer que eu leve ele até esse alfa restaurante, ó. Ele tá perguntando quanto que eu fiz hoje. Quanto que eu ganhei de dinheiro, ó. Ele ficou bravo. Ele tá fazendo algumas piadinhas, né, comigo por conta do meu trabalho. E eu meio que dei um corte nele, né, falando aqui que eu não quero brincar, que eu quero apenas trabalhar. E ele ficou bravo, mano. Pô, mas é isso aí, né, gente? Eu tô apenas trabalhando, cara. Não quero piadinha, não, meu filho. Ó, é por aqui. Já vamos entregar logo esse cara aqui que eu não tô com um bom pressentimento, não, velho. Não gostei. Achei o cara muito estúpido. Aí. Eita lasqueira. Ele falou que tem uma faca aqui, ó. Ele falou pra eu passar todo o meu dinheiro. Aí eu falei, tem como deixar pelo menos um dinheiro pra gasolina? Da próxima vez ele falou que é bom eu ter o dobro. E ainda me deu uma carteirada, falando, você não me conhece? Não sabe quem eu sou? Vem. Vem. Eu comecei zerado e eu terminei o dia. Eu terminei o dia zerado. Depois de um dia longo de trabalho. Terminar zerado. Eu não tenho dinheiro nem pra consertar o carro, ó. Só nos resta aqui, galera, ir para casa. Pô, passei o dia, o jogo mostrou. Pô, eu ganhando meu dinheirinho. Transportando uma galera, saca, mano? Ouvindo histórias pra no final eu... Cara, isso aqui é a vida do brasileiro. Só pode, mano. Ah, meu filho, já entendi. Pra eu abrir a porta aqui é só ir caminhando nela, ó. Beleza. Cheguei em casa. Aqui tá falando sobre alguns documentos. Eu acho que a gente já conheceu bastante aí sobre a história do jogo, né? Quer saber de uma coisa? Deixa eu ver aqui, ó. Eu não vou pular essa cutscene, viu? Eu quero ver se o negócio é GTA mesmo agora, ó. Já encontrei um outfit diferente aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, gente, essa é a minha casa, né, ó. Tem um banheiro aqui. Ué. Esse aqui não é o banheiro, não? Oxi. Tem dois banheiros, então? Eu tenho o banheiro masculino e feminino dentro da minha casa, tá? Opa, dá pra entrar aqui? Não, não dá, mano. O barulho que eu ouvi da porta eu acho que era dessa daqui mesmo, ó. Deixa eu ver, galera, ó. Aqui, moleque. Agora eu vou recuperar o dinheiro que eu perdi nessa cidade, ó. Caramba, mano. Não cai, não. Ó o outro tirando. Ô, esse aqui caiu. Deixa eu ver. Vamos ver se tem dinheiro. Esse é o principal. Tinha dinheiro, galera. Ó o moleque, 150 conto. E a polícia já tá atrás, velho. Quer ver, ó? Caramba, não é possível. Mano, o cara não morre, velho. Toma. E esse daí tomou, ó. Ó a calça caindo ali, ó. Consegui milzão, velho. O esquema é os policiais, ó. Será que esse aqui dá dinheiro? Caramba, fi. Que rojão é esse? Opa, tem a carteirinha. Cinco reais, mano. Que que é isso? Polícia. Aqui, ó. Ó, tem um monte. Boa, caiu quatro. Galera, eu acho que eu consegui uma grana boa, ó. Já falou ali que eu tenho dinheiro pra comprar... Pra comprar carro. Caramba, mano. Eu consegui o dinheiro, mas como é que eu vou sair daqui? Meu Deus, a minha cura. Eu preciso de cura. Calma. Ó, assim que eu conseguir a cura... Aí. Eu preciso procurar uns telefones. Mostrou ali uns telefones que eu posso fazer pra perder o nível de procurado, ó. Já furaram até o pneu. Aqui, ó. Tem o telefone, telefone. Vai, 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 cara. Cancelem a procura, ó. Nível de procurado zerado. Deixa eu catar meu carro aqui. Três pneus furados, mano. Como é que eu vou andar nessa carniça? É... Houston. Temos um problema. Eu acho que meu jogo bugou. Bom, o jogo crashou. Todo o dinheiro que eu ganhei ali fazendo aquelas coisas, eu perdi, ó. Vamos dar uma olhadinha. Eu já tenho mais algumas missões pra fazer, ó. Só que eu quero dar uma explorada na cidade. Se vocês quiserem, eu posso fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Eita lá. Eita lá. Mas eu só dei uma batidinha só. Bom, gente. Não tá dando certo, cara. Eu tô tentando, tentando, tentando. Mas não dá certo. O jogo simplesmente não para de crashar, véi. Ele fica aqui mais uns 40, 50 segundos e ele crasha. Tudo isso depois que eu... Daquele momento lá, véi. Que eu dei o restart da missão lá, porque eu perdi. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né? Essas outras coisas aqui. Porque eu não... Tá injogável, mano. Não tem como. E possivelmente não vai nem ter a parte 2. Mas eu conversei ali com o pessoal do Discord do jogo. Eles falaram que é... É tipo uma churrasqueira ali no mapa, ó. Aquele é um local de observação. Você consegue subir numa torre. Aquele carrinho ali é um playground que tem pra você andar com o carrinho de bate-bate, tá? Ali tem uma balsa pra você poder teleportar pro outro lado. Loja de carros, ponto de ônibus. E eles falaram que dá pra pescar aqui no jogo também. Só que de qualquer forma, mesmo se o jogo não crashasse, eu não ia conseguir mostrar isso pra vocês porque eu tô em missão, tá? E eu só consigo fazer isso fora de missão. Mas é isso aí, gente. Comentem aí o que vocês acharam do GTA da Eslováquia. E, cara, eu acho que o jogo realmente bugou hard mesmo aquela hora, ó. Porque ele tava até lagando. Agora ele tá rodando liso, mano. Ah, quero que esse jogo vá cagar também. Comenta aí. Espero que tenham gostado. Grande abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.